Você já imaginou se existisse uma chave capaz de desvendar os segredos mais profundos da existência humana e do universo? Em nossa jornada de hoje, mergulharemos nos enigmas milenares deixados por Thoth, o deus egípcio, da sabedoria. Mas afinal, o que poderíamos descobrir ao decifrar esses textos sagrados que têm intrigado tantos ao longo dos séculos? Será que estamos prontos para as verdades que eles podem revelar? Fique comigo e prepare-se, pois vamos explorar os mistérios escondidos nos escritos de Thoth e tentar desvendar o que os antigos já sabiam. Thoth, a figura enigmática do panteão egípcio, é frequentemente retratado com a cabeça de um íbis ou de um babuíno, animais considerados sagrados para ele. Sua importância transcende a simbologia animal, pois Thoth é venerado como deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento. Mas o que torna Thoth uma figura tão central na mitologia e religião egípcia? Nos antigos textos sagrados egípcios, Thoth é descrito como o árbitro dos deuses, mediando conflitos entre as divindades mais poderosas, como o embate entre Horus e Sé. Além disso, ele é o inventor da escrita, o que por si só já o estabelece como uma chave mestra para desvendar os mistérios da cultura egípcia antiga. Ao inventar os hierógrafos, Thoth forneceu aos egípcios não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um meio de preservar o conhecimento sobre medicina, astronomia e rituais mágicos. Explorando ainda mais, descobrimos que Thoth é considerado o autor do livro dos mortos, um dos textos mais importantes e enigmáticos do Egito Antigo. Este guia espiritual detalha os sortilégios e as instruções necessárias para a jornada da alma após a morte, influenciando diretamente nas práticas funerárias e na visão egípcia sobre a vida após a morte. Mas há algo ainda mais fascinante nos mistérios relacionados a Thoth, as supostas tábuas de esmeralda. Diz-se que, neste texto, Thoth descreveu leis universais e segredos ocultos do universo, um conhecimento tão avançado que muitos acreditam ser uma chave para outras dimensões do entendimento humano e espiritual. Embora a existência real dessas tábuas seja amplamente debatida, a lenda alimenta a imaginação de muitos buscadores e esoteristas. A figura de Thoth também se estende além das fronteiras do Egito. Encontramos referências a ele na Grécia Antiga, onde é correspondido com Hermes, o mensageiro dos deuses. Essa associação cria uma ponte entre culturas e reforça a ideia de que Thoth Hermes é um mediador, não só entre deuses, mas entre diferentes corpos de conhecimento e civilizações. Na prática, Thoth nos ensina o poder das palavras e do conhecimento. As pragas que ele poderia invocar, os discursos que ele poderia compor e as decisões que ele poderia influenciar demonstram que o conhecimento e a sabedoria são, de fato, formas de poder. Em um mundo que valoriza informações, entender como Thoth manipulava suas habilidades é perceber como o conhecimento antigo ainda ressoa com nossas práticas contemporâneas. Assim, ao mergulhar nos mistérios de Thoth e nos textos sagrados que ele influenciou, não estamos apenas explorando história ou religião antiquada. É nos descobrindo a essência da gestão da informação, do poder das palavras e da eterna busca humana por sabedoria transcendental. Estas lições são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos atrás, nos templos e nas bibliotecas do Egito Antigo. Portanto, ao desvendar os textos de Thoth, não estamos apenas lendo palavras em papiros desbotados. Estamos decifrando o código de um legado que moldou civilizações e ainda inspira aqueles que buscam entender os mistérios mais profundos da vida e do universo. E aí, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada incrível pelos mistérios de Thoth e a deslumbrante exploração dos textos sagrados. Vocês viram como Thoth não é apenas uma figura mitológica, mas um símbolo de sabedoria e conhecimento que atravessa milênios. Desvendamos juntos os segredos escondidos nos antigos textos e como eles ainda impactam nossa busca pelo conhecimento e compreensão do universo. Sabem, mergulhar nos mistérios de Thoth nos mostrou que cada história e cada linha desses textos sagrados carregam mais do que palavras, carregam poder e misticismo. É fascinante pensar em como essas antigas sabedorias podem ainda hoje nos oferecer insights sobre como viver, aprender e evoluir. Agora eu quero saber de vocês o que acharam dessas revelações. Existem mistérios ou aspectos que vocês acham que poderiam ser explorados mais a fundo? Comentem aqui embaixo as suas ideias e teorias. Adoro ver como cada um de vocês interpreta e se conecta com esses temas profundos. E se você gostou do nosso passeio pelos corredores escondidos do tempo e da história, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui continuaremos explorando mais mistérios que esperam para serem desvendados. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma investigação. Por agora é só, pessoal. Deixem seus comentários, ativem as notificações e vamos juntos desvendar ainda mais segredos que o mundo tem a oferecer. Até a próxima!